Fala galera, tudo certo? Aqui eu tô direto do meu estúdio, tá? E aqui atrás aqui tá o Nordzinho, Nord Stage 2. Galera, eu tô subindo um vídeo muito top, uma livraria, um sample que eu fiz, criei pro Nord Stage 2, dá no Stage 3 também e alguns outros. Fique ligado galera, porque a partir de agora eu vou começar a publicar alguns vídeos meus com alguns samples que eu criei, inclusive loop de bateria, alguns pianos DX, bem variado, ficaram muito bacana, muito top. Eu vou deixar pra vocês aí o primeiro videozinho com umas cordas que eu criei e ficaram, cara, a dinâmica maravilhosa. Então assim, eu peço pra você se inscrever no canal, dar o like, comentar e se você curtir realmente, compartilhe com seus amigos que tem Nord Stage, pra que eles também saibam e possam usufruir dessa biblioteca maravilhosa. Então um abraço e que Deus abençoe todos vocês. Fui! O que é que Deus abençoe todos vocês? 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 Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém.